Ricardo Castro, o bairro de Castanheira Coloca o som contando o tempo agora Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do céu Se um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio, vou fazer o deserto assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Me manda um monte de beijos, ai que saudade senti Ai, que saudade senti Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo E eu não te vejo, ai que saudade de você Ai, que saudade de você Quem gostou, dá um grito e bate palma